Triste Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonho é dor, tem que acordar Tua beleza móvia Demais pra um pobre coração Que fará pra te ver passar Só pra mim mal cantar Triste é viver na solidar Música 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 Tua beleza móvia Música 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 Música